Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô passando aqui pra mostrar pra vocês a casa que eu estou aqui em Curitiba, só dê uma olhadinha. Gente, olha que casa linda, maravilhosa. Pra quem não sabe, nós estamos aqui ministrando em Curitiba, aqui em São José dos Pinhais. Já tem três dias, hoje é o terceiro dia. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui dessa casa linda aqui. Olha aqui a sala, sala de estar, aqui é o segundo andar que sobe pros quartos, onde a gente tá hospedado ali. Olha a sala, que lindo. Aqui tem um corredor, aqui tem um quarto, aqui a cozinha, olha que cozinha maravilhosa. Aqui tem a sala de jantar, aqui eu vou mostrar pra vocês o quarto, aqui você sobe, aqui você sobe a escada, vai sair no quarto onde que nasce campo. Pense que casa linda. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui tem um quarto, aqui tem outro. E aqui fica nosso quarto. Aqui é onde a gente fica. Olha as mochilas, já tá tudo ali pronta, porque hoje nós já vamos embora. E vamos se despedindo de São José dos Pinhais, Curitiba. Olha aqui, tem cachorro. Olha aqui os cachorros, gente. Olha que lindo esse bulldog francês aqui. Olha o cachorrinho. Tem mais um, onde é que ela tá? Tem a Mel, cadê a Mel? Oi, Mel. Aqui, Mel. Oi, Mel. Olha, gente, que lindo esse cachorro. A Mel é maravilhosa. Oi, Mel.